Oi, turminha! Tudo bem? Estou aqui de novo para a gente celebrar alguns passinhos da diagonal de nossa aula de jazz. Vamos começar com aquecimento, então? Bora lá! Respira e puxa, segura e abre o lado atrás, puxa, abre o peito, segura, desceu e solta o braço, para frente e para trás. Relaxa, se solta, curte a música. Calma, solta agora, vamos lá, e um, rapidinho. Para frente, devagar, traz o ombro de frente, solta o quadril, relaxa. Circulou! Outro lado, circula. Muito bem, vamos aquecer a meia ponta dos pés lá, dobra a meia ponta. Elevei com os dois agora, sobe, desce, aperta o ombro, vai descer, contrai o abdômen. Força! Bora com os nossos passinhos de diagonal. Vamos começar a trabalhar o nosso frente e trás com um giro. Vamos lembrar? Vamos lá, frente, trás, virou. Frente, trás, virou. Vai para frente, para trás, segura a cabeça. Muito bom! Dá um passinho para trás, eu vou repetir. Cinco, seis, sete, foi. Frente, trás, virou. Frente, trás, virou. Frente, trás, virou. E volta. Solta o diabo malzinho lá do lado agora. Um, dois, vai caminhando. Vai em cima. Dois para lá, dois para cá. Um, dois, três, quatro. Dois para lá, dois para cá. E volta. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Dois para lá, dois para cá. Um, dois, três, quatro. Em cima. E... E volta. E volta. Muito bom! Vamos entrar para o batimã. Não precisa ser muito alto. Mas segura-se e tome. Deixa as suas funções para ele. Sete, oito, um. Estica o pé. E... Voltou. Rapidinho. Mais um. E vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Rapidinho. Mais um. Um. Dois. Três. Quatro. Volta. Rapidinho. Respirou. Muito bom! O que a gente vai perceber? Que nesses movimentos de diagonal, a gente vai trabalhar a nossa parte cardiorrespiratória. Então, a gente vai fazer o nosso coraçãozinho acelerar um pouquinho mais. Vamos fazer só mais um? Deixa eu ver se a música vai começar aqui. A gente vai repetir mais uma aí. Deixa eu pôr aqui. Mais uma música. Pera aí. Bora lá de novo? Seguindo então. Soma. Pisa agora. Frente e trás. E volta. Frente. Trás. Frente. Pisa e vira. Pisa. Vira. Pisa. Mais um. Frente. Trás. Frente. Pisa e vira. Pisa. Vira. E vai seguindo. Frente. Trás. Frente. Trás. Pisa e vira. Pisa. Vira. Último. Frente. Trás. Frente. Pisa e vira. 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 Vai voltar. Vai repetir mais uma vez esse movimento. Combinado? Legal. Agora a gente vai fazer só um. Dois. Pra lá. Dois. Pra cá. Um. Dois. Três. Dois. Pra lá. Dois. Pra cá. Caminha. Um, dois, três. Volta e vamos de novo. E dois, para lá. Dois, para cá. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. E volta. Muito bom. Respira. Solta. Mais uma vez. Respira. Respira. Solta. Segura lá em cima. Puxa. E vai descendo devagar. Muito bom, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Me mandem vídeos, me mandem se gostaram ou não. Lembra que a gente vai trabalhar a parte respiratória, que é muito importante nessa época, que a gente precisa trabalhar nosso pulo. Beijo, gente, Deus. Tá? Tchau. 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 Tchau.